Carlos Alberto de Nóbrega é socorrido às pressas e é submetido a exames. Carlos, após ser internado com urgência em um hospital de São Paulo, passou por uma série de exames que aconteceu nesta última segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Ele, que faz parte do grande grupo de risco, foi oficialmente diagnosticado com a Covid-19. Ao que se parece, o famoso teria contraído o novo vírus após ter contato com o filho e a esposa, a Renata Domingues, que também foram infectados com a Covid. Em um desabafo público, Carlos Alberto falou mais a respeito do estado de saúde às pessoas que o acompanham. Todos os exames estão nota 10. Deu ruim só a confirmação do vírus. Estava na cara, declarou o comediante, que também é apresentador. Já em nota, o site Notícias da TV, a assessoria de imprensa do artista, deu mais alguns detalhes, afirmando que ele estava bem, que fez uma nova tomografia e que os pulmões deles estão limpos, tá? Ele está tomando os antibióticos e com muito cuidado. Então é isso. Comentem, deixem um like e até a próxima notícia do canal.